Tanto tempo longe Tanto tempo sem se ver Eu sei, faz doer Tantas noites longas Sem carinho e sem prazer Eu sei, faz doer Mas não fique triste, amor Eu logo vou voltar E todo meu coração te entregar A distância não irá Nossas vidas separar Mas você me quer Eu te quero também Não importa onde eu estiver Pode rir o que vier Nada vai destruir Esse amor que já criou Raiz Vou seguir viagem Com o coração querendo mais De você Levo na bagagem Os momentos lindos Entre eu e você Mas não fique triste, amor Eu logo vou voltar Todo meu coração Todo meu coração Te entregar A distância não irá Nossas vidas separar Pois você me quer E eu te quero também Não importa onde eu estiver Pode vir o que vier Nada vai destruir Esse amor Que já criou Raiz Mas não fique triste, amor Eu logo vou voltar E todo meu coração E todo meu coração Te entregar Na distância não irá Nossas vidas separar Pois você me quer E eu te quero também Eu te quero também Não importa onde eu estiver Pode rir o que vier Nada vai destruir Nada vai destruir Nada vai destruir Esse amor Que já criou Raiz A distância não irá Nossas vidas separar Pois você me quer E eu te quero também Te quero também Não importa onde eu estiver Não importa não Não importa onde eu estiver Não importa onde eu estiver Nada vai destruir Esse amor Que já criou Raiz Amém